Salve galera! Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a minha viagem aqui para o Rio de Janeiro e eu vou mostrar algumas conversas que eu vou ter com algumas pessoas. Hoje nós vamos falar com o Tasso, a gente vai bater um papo sobre trading e coisas nesse sentido. E olha essa vista galera, Rio de Janeiro continua lindo e vamos ver se os trades do Tasso continuam bonitos também, né? Porque até então o mercado está subindo, mas vamos ver o que ele está pensando, quais as estratégias que ele vai nos passar. Olha quem é meu filme maker de hoje aqui, olha. Arrasta para cima para contratar serviço aí. Harry Potter, filho. Harry Potter das cripteiras na resenha. Meu irmão, quando eu era CLT, né? Da IBM e tal. Há um ano, eu era em CLT até fevereiro. E aí eu mudei, quando eu mudei no primeiro mês veio a pandemia. Caramba! Aí veio aquela doideira inteira. Mas a alavancada foi rápida então? Foi. Caraca! Foi na crise, porque na crise eu era CLT, cortei meu chão, né? Porque cortei o chão de quê? Não tinha mais salário, não tinha mais benefício, mais seguro saúde, mas não sei o quê. Porque eu sensei com saúde na pandemia, irmão, não tinha para onde ir. O que eu fiz? Trabalhei que nem o filho da puta. Nisso que eu trabalhei, captação, produto, esteira de produto, tudo crescendo hoje. Eu falo, tem uma... Foi cenourinha, foi cenourinha. Foi cenoura. De certa forma, irmão, eu queimei a ponte, que é o quê? Dali para trás eu não volto mais. Boa. E aí eu falei para o irmão, eu tenho que me fuder, né? Eu vou queimar a ponte justamente um mês da pandemia, da parada. Um mês não, foi duas semanas. Mas aí eu criei vários serviços, produtos e tal, estruturei tudo. E tudo meio que começou a andar, 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 andar. E eu sempre falo, caralho, não foca no dinheiro. Foca no que você vai fazer de legal para a pessoa. Entregar algo legal e tu vê o quanto aquilo vale. Porque assim, as pessoas pensam, tipo, quantos por cento por mês dá para tirar sempre? Não dá para tirar sempre. Tem mês que vai ser bom para caralho, tem mês que vai ser meio zero a zero, até de prejuízo. Mas na soma tem que ser positivo. E quando você acha, é tipo agora, o mercado está meio zoado. Vai ficar se expondo para aquela coisa? Não vai fazer nada. Só controla o seu caixa. Se cair, você pega uma posição, uma zona boa lá embaixo. Se subir, você ganha também. Então você vai montando posições ali. E eu faço um trade nível fundo, né? Que é um tipo trade. O que o fundo faz? Ele se posiciona, ele controla o caixa e ele faz hedge. Não que ele não vá tomar prejuízo. Ele vai tomar prejuízo, mas ele está sempre gerenciando ali o risco. Ele faz operações tanto na queda quanto na baixa para fazer o hedge, que é a proteção da volatilidade. Mas para você ter a cabeça. E esse que é o principal. O trader que quer dinheiro, o trader que acha que o cara que botou dinheiro com ele quer ganhar dinheiro para caralho. Isso aí. Foda-se, acabou. Mas o cara que tem muito dinheiro, ele quer proteger o capital e ganhar dinheiro. Se você ganhar mesmo, pouco, que seja pouco, mas ganhou, ele vai gostar de você. Porque ele vai continuar. Ah, mas tá, se você falou que ia fazer, x% fez, falou que ia fazer 50, fez 30. Olha só comigo, né? Qualquer 1% ao mês que o cara ganha em um dinheiro, já é um baita retorno se você comparar com um CDI, uma parada assim, né? Sim, não que seja meio que linear, que o trade não é linear. Isso, isso, isso. Uma média, né? Mas, irmão, você fez, sei lá, 2, aí fez menos 3, aí ficou menos 1. Aí você faz esses 10, você fica com crédito para 6, 7 meses. E quando você está com gordura, que é isso que eu até já falei contigo. Quando eu estou com gordura para operar, não faço dinheiro para caralho. Porque o cara que já tem dinheiro comigo há um tempo, que já está no lucro, eu tenho a tranquilidade de me expor mais ao mercado quando eu fizer. Claro, porque você tem mais gordura. E aí eu trago mais dinheiro para ele, consequentemente, disso. Mas o cara que começa hoje, eu vou com bem devagarzinho. Por exemplo, para hoje, o cara que está começando no trading, o que você diria para o cara? Por exemplo, tem uma grana, quero operar trading e tal, que risco que o cara vai correr, o que ele pode fazer para não correr risco? Cara, um cara que começa a operar no trading, ele vai perder dinheiro de início. Mas invista muito em conhecimento. Tipo, faça o meu curso, faça o do Velasco e o Seja, faça de quem quiser. Faça o do Ogro, o André Machado e tal. Por quê? Você tem que ter várias fontes de conhecimento. Ninguém é autossuficiente. Por exemplo, você e o Velasco, vocês ensinam coisas diferentes, provavelmente. São setups diferentes. Mas assim, ele tem um setup dele, eu tenho o meu. Eu não sei como ele criou o dele, eu criei o meu do zero. Então assim, o que eu criei é uma forma de operar e ler o gráfico, e esse que eu vendo. Tipo, eu não vendo um treinamento para você decorar, que é uma figura de alta, uma figura de... É tipo a combinação de candles. É, não vendo isso. É quase poker. Eu vendo um racional que você tem que construir e por que o preço no gráfico faz sentido. O gráfico é nada mais que a tradução do comportamento humano. Então se você entender esse pensamento por trás, tipo assim, se você for ver o gráfico do Covid no Bitcoin, o preço estava aqui, ele despencou e voltou para o meu patamar com 20, 30 dias, sei lá. Por quê? Aqui é desespero. O que acontece no desespero? As pessoas vendem, casa a um preço barato, carro a um preço barato, apartamento a um preço barato, por quê? Por preço do dinheiro para se proteger. Porque não é mais o racional, né? Não é o racional. É o emocional. É o emocional. Então o gráfico traduz isso nos pontos. Por quê? Porque esse vale aqui do preço de 3, 4, 4 mil dólares foi o pânico das pessoas. Quando o pessoal falou, cara, não é tão assim, posso ficar de boa. E aí a pessoa volta a racionalizar e volta a um patamar ok. Tanto a euforia até de agora ou de 2017 no Bitcoin, o preço vai se esticando. Sim. Parabolicamente ainda, né? Irmão, quando você está em euforia, em festa, você vai pagar uma cerveja 20, 30 reais. Você não está nem vendo. Você não está nem vendo. É de boa, 18 reais. Então, e aí o preço conta isso e traduz isso. Se você entender que existem pessoas atrás do gráfico e você entender o humor das pessoas, você ganha. E o racional é muito difícil de vender. Você tem que construir um racional, né? Não é tão fácil assim. Não é. É porque você tem que ter o estômago para ver a tua posição muitas vezes negativa e você segurar a onda, né? Você vê a depreciação, pô, deprecia um pouquinho. Pô, você faz uma estratégia que, pô, vai subir, faz a leitura. Mas dá aquela violinada para voltar. Você também tem que ter o estômago para aguentar, né? Isso aí que eu falo, tem que controlar o caixa. Como assim? Ah, vai cair um pouco? Você vai... Se está te incomodando, quer dizer que a sua posição é muito pesada. Isso. Quer dizer que você está investindo muita coisa naquilo que você não deveria investir tão paciente. Então você reduz sua nota e aquilo não te incomodar. Porque você vai ficar livre para ler o gráfico ou qualquer investimento que você fizer na sua vida. Se você botou numa empresa, está ansioso, está querendo um feedback lá constante da empresa, é dinheiro demais para você. Dinheiro é para trazer tranquilidade. Hoje tem várias posições aqui, dinheiro para cada mercado, não estou nem aí. Porque eu tenho caixa, se cair. Estou preparado para se subir, estou ganhando dinheiro. A Itel é uma posição que eu tenho forte, cara. Eu acho que eu vou até dar uma realizada a uma parte. Não, é verdade que tem caixa, né, cara? Eu tenho... Porque o que eu acredito, por exemplo? Tanto que eu tenho Bitcoin, tanto que eu tenho Ethereum, tanto... E aí, para mim, o longo prazo, o sucesso do longo prazo é medido nesses percentuais. Como eu estou nem aí para ter mais Ethereum ou ter mais Bitcoin, cara, se o Ethereum está 12% e deveria estar 8%, cara, eu reduzo esse percentual e realoco o Bitcoin, por exemplo, que caiu. Então, hoje, com os meus Ethereums, eu consigo comprar mais Bitcoin do que eu comprava ontem. Mas hoje tu compraria Bitcoin ou tu deixaria em caixa? Eu compraria Bitcoin. Agora? Eu trocaria o Ethereum por Bitcoin. Agora? É, agora. Nesses anos momentos. É, porque eu estou com 50% em caixa, né? Ah. Entendeu? O meu caixa reduzido, ele diminui muito a volta. Muito. Exato. Muito. Entendeu? O que eu acredito que o caixa... O que é o caixa? É o degrau da escada. Cara, subiu pra caramba o mercado, vendi um pouco, pum, eu botei um caixa. Eu botei mais um degrau. Cara, eu sei que daqui pra baixo não vai, mas aqui vai variar. Pô, subiu, 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 pum, mais um degrau. Cara, o teu degrau já é maior do que o anterior, velho. Então, o que eu acredito? Eu acredito que, obviamente, que se o mercado explode, você tem muito caixa, porque você já realizou parte dos seus criptos, você vai deixar de ganhar muito. Mas, como o mercado cripto é muito ingrato e ele sobe e cai em volumes gigantescos, quando ele cair, você tem, puta, um bloco de degraus pra você, tipo, cara, eu vou queimar dois degraus aqui comprando mais. Aí você dá dois passos pra andar quatro. E quando você define que é um bom, tipo, caiu, caiu de 60 pra 40, você achou que era um bom preço pra comprar, botou lá os dois degraus no caixa em Bitcoin, continuou caindo. E aí? Aí espera. Aí espera uma nova entrada. Aí espera uma nova entrada. E aí você vê o seu degrau sendo consumido. Exatamente. Cara, aí que tá, aí tem que tá alinhado à tua estratégia, né? Por exemplo, eu não, por exemplo, aquela época lá que caiu pra 29 mil, dos 40 e pouco pra 29, eu só ia entrar comprado nos 23, que é o que eu acreditava que era um bom preço pra mim, tá? A minha venda média deve estar na casa dos 49. Tipo, se somar todas as minhas vendas, deve estar nos 49 mil dólares. Teria cair pelo menos uns 30 ali pra valer a pena a compra, pra poder multiplicar aquilo que eu comprei de Bitcoin, né? Então, se a média tá 50, eu compro a 30, pô, eu tô quase comprando o dobro do que eu vendi. Então, eu acho que essa é uma estratégia legal. Como eu minero o Bitcoin, aí que tá. Ah, e você tem condições que cobrem também, né? Ó, eu vendi Bitcoin a 60 mil agora. Vendi lá alguns Bitcoins. Por que que eu vendi? Porque eu sei que a partir de maio, final de maio, começo de junho, eu vou receber X Bitcoins por mês. Então, na verdade, não é que eu vendi o meu Bitcoin Hold. Eu antecipei a venda de um Bitcoin que eu vou pra receber ainda. Entendeu? Então, qual que é a manha da parada? Pô, eu acho que o preço tá muito alto e eu sei que eu vou ter entrada de Bitcoin, eu vendo aqui e aloco no meu caixa da mineração. E aí eu trago de volta, entendeu? É uma manha que eu aprendi a fazer. É que você diversificou dentro do mesmo setor, né? Cara, exato. Você tem várias paradas. O foda é que é em cripto, mas ok. Você tem dentro do mesmo setor, tá ligado? Cara, na época, eu vou soltar o número. Eu vendi 10 Bitcoins pra comprar a máquina de mineração. 10 Bitcoins. O que eu minerei já foi mais do que o dobro. Entendeu? Com o mesmo valor. E as máquinas... Salve o dólar. As máquinas tão lá e vão durar mais 4 anos. Salve o dólar. Tá entendendo? É, se o cara tem muita grana pra botar, isso é um produto pra você às vezes, cara. Se o cara tem grana pesada pra colocar, 100 mil dólares, 200 mil dólares, vale a pena fazer isso. Porque no longo prazo, o cara compra mais Bitcoins do que... Cara, é um eterno hold. Porque o cara vai ter todo mês pingando ali, ó. Todo mês. É diariamente, né? Mas vai, fechamento mensal que seja. Todo, cada 15 dias, cada um mês, caindo na tua conta, x Bitcoin. Zero, ponto, não sei quanto. Pento, pá, pá, pá. Aí, se você soma ao longo dos 4 anos quanto você ganhou e quanto você teria se você tivesse comprado no início, sempre dá pelo menos o dobro, tá ligado? Então, assim, pro cara que quer ser hold, ele não se importa em não ter todos os Bitcoins hoje na mão. Porque ele sabe que no longo prazo que os Bitcoins vão vir. Ele vai ter, vão voltar. É. Entendeu? E, ah, mas o Bitcoin tá subindo e ele não comprou. Não tem problema, ele tá recebendo o Bitcoin no preço valorizado. É que mineração tanto faz, né? É um poder de hash ali. Exatamente. Óbvio, né? Que a taxa de recompensa vai diminuindo e tal. E tu viu a parada lá da China que inundou a mina, não sei o que? Pois é, cara. E é isso? Cara, o hash rate caiu por 5%. E aí qual tu acha que é o real impacto disso no mercado? Centralização? Centralização lá na China, né? Isso mostrou uma baita centralização. É, cara. Porque, assim, é óbvio que a gente não consegue desligar as mineradoras. Mas... Puta. Pode simplesmente dar um pane lá numa mineradora e acabar tudo. Então, assim, eu acho que a diversificação das plantas de mineração precisa acontecer. A galera fala muito na questão da energia renovável. Mas isso aí, cara, já tem muita energia renovável sendo usada pra minerar. Tem, tem. Tem, a gente tá usando o excedente de gás de fábrica, convertendo a energia elétrica, usando a energia elétrica do gás excedente pra... Entendeu? Tipo assim, um centavo de dólar. Não é renovável, é o reaproveitamento da excedente, no caso. Não, tava sendo renovável, né? Porque, assim, tá indo pra atmosfera, gente. Tá pegando aquela que fazia o negócio na atmosfera e joga pra energia elétrica. Então, assim, cara, tem muita coisa pra fazer. O mercado... Eu queria perguntar, o que você acha do mercado agora, velho? Você acha que tá muito indicado? Você acha que os indicadores ainda estão bons? Eu acho que tá saudável pra caralho, essa queda, embora seja ruim da gente ver, vermelhinho, susto de vai, não vai, vai, não vai, que deve ir, talvez. Enfim, é muito saudável. Eu acho que bate... Não, acho que na minha análise vai continuar subindo. É muito saudável não ser em linha reta. Quando foi, meu irmão, se fosse em linha reta, já tava caixa, 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 caixa. Sim. Vai continuar subindo, é saudável pra cacete. E aí, se você for ver o ciclo de 2017, depois que foi anunciado que o Bitcoin seria listado, ele começa a fazer assim. É. E isso que ele faz assim, que ele alça voo, aí é o problema. Aí é que ele pega o ângulo bizarro de inclinação. Mas, cara, a gente tá num ângulo de inclinação, né? Mas se você for ver, ele tá subindo, ele consolida e cai. Aí sabe o que não vai fazer. É, mas se você botar ali no gráfico diário, no gráfico mensal, ele tá... Não, o mensal tá bizarro. Tá bizarro. O mensal, o diário tá bonitinho, hein? Até tá bonito, né, esse candle de vermelha, porque tava seis meses no verde, cara. É, assim, o diário tá bonito. O mensal, não se preocupe. O mensal, você vê o negócio gigante, assim, ó. E aí, aí é foda, porque quem começar agora... Você não acha que é final de festa, cara? Ainda não. Não? Você acha que ainda tem uma pernadinha ali pra galera que quer entrar no... Cara, tá muito saudável. A gente viu a IPO da Coinbase aí no mercado. Então, assim, são fundamentos que vão quebrando o gelo. Pra mim, essas correções são correções saudáveis de novos entrantes de caipa. Claro, você tá com lucro forte, vai pra cá, a gente vai se protegendo. A gente pode ver uma consolidação do mercado. As altas pões estão positivas ainda. A Bitcoin tem que, pelo amor de Deus, vai embora. Vai embora. Vai embora, que ela não foi ainda. Mas Bitcoin caindo, tudo cai, né? As pessoas não entendem que o Bitcoin traz dinheiro pro mercado. Traz, traz. Porque, assim, como que você aprende a investir em cripto? Você começa... Pelo Bitcoin. Pelo Bitcoin. É follow the money, né? Qual é a primeira cripto que vocês curtam? Bitcoin. Os institucionais, por exemplo, não começaram ainda a olhar... Até começaram alguns. Mas Ethereum, essas outras altcoins ainda não começaram a olhar. Então, por exemplo... Ethereum tá crescendo pra caralho. Não, tá. Isso sim. Tá tendo uma demanda grande, inclusive agora, né? Eu quero muito um bear market agora, comigo, com caixa. Porque, meu amigo, é uma coisa você fazer um dinheirinho com você com pouco de dinheiro. Mas quando você tem muito caixa, aí você põe 1% que você é muito dinheiro. Ah, mano, é que eu quero ser pessimista, entendeu? Sabe o que eu quero? Comprar tudo, tudo, o que eu tinha antes, pelo mesmo preço que eu comprei a primeira vez, e ter o triplo em caixa. Ter um caixa parrudo, comprar as mesmas coisas pelo mesmo preço em uma outra queda, entendeu? Não, isso aí seria sonho, né? Porque a gente acredita que vai dar sonho. Ah, mas eu acredito, cara, que a gente tem uma correção no mercado. É cíclico, cara. Vai ter uma correção no mercado. Mas você acha que agora... Não, eu acho que... Não, eu acho que a roseira vai dar uma chacoalhada. Mas... Vai botar a noceria em frutos aí, a noceria em... Sim, sim. Cara, pra fazer a árvore crescer tem que podar, né? Cara, são seis meses de alta, cara. Entendeu? A última vez que aconteceu isso foi só lá em 2014, eu acho. Que teve seis meses seguidos, né? Eu vejo os fundamentos muito fortes ainda. Creio que essa queda aí, 44, 40, se acontecer, saudável pra cacete. Tomara que aconteça aí que eu compre mais coisa. E, cara, comprando a 40, voltando pra 60, é 50%. É. Exatamente. Essa conta aí é muito bizarra. É ganhado. Bota uma milha e vira uma milha e quinhentas. Tu tomou um floatinho pra baixo, ele tomou um drawdown. Compra ali, subiu pro patamar 50%. Ah, vou te dar um exemplo. Por exemplo, o Bitcoin que eu vendi a 60 mil dólares pra mineração, compraria ele a 40, entendeu? Aqueles exatos. Por quê? Mano, tenho mais Bitcoin. Se cair, não tem problema, entendeu? Porque eu vou ter mais Bitcoin. É, você tem que... Mas é muito louco, cara. Cara, pensa aí, meu irmão. Se você põe uma milha a 40 mil, ou 100 mil reais que você seja, a 40 mil, é tipo 50 mil ou meio milhão. Talvez em um mês, não sei. Não sei quanto tempo pode ser, mas é ridículo de chance, né? O Felipe é holder. Sou holder. Na prática, no longo prazo, o holder toma mais prejuízo. Ele perde dinheiro por 70, 60% do tempo, até 80 vezes. Sim. E o mercado volta e ganha dinheiro só no final ali. Perfeito. Você disse aqui, em off, que você nunca passou por um calor gigante. Não. Como você ficaria de ver seu patrimônio tomar um drawdown aí, 50% do pé inteiro, sei lá? Cara, eu não sei nem o que eu faria, na real. Não, vou ser bem sincero, porque, cara, tanto em ações, quanto mercado cripto, tudo isso, cara, eu faço o balanceamento. Eu aprendi o raio do balanceamento e eu faço em tudo, cara. Mas, bora lá, ações. Beleza, concordo. Ações, cara, fora, acho que desde 2014, 2013, não, foram anos de queda, 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 infinita. É que lá eu não investi ainda. Aí, depois começou a subir. Então, assim, é muito legal a gente falar de hold, quando em 5, 6 anos sobe. Não, não, pode falar. Aí, quando cai por 10 anos. Mas é por isso que a minha metodologia é analisar, balancear e controlar o portfólio. Caixa. Então, por exemplo, eu analiso uma cripto boa, sólida. Eu não fico investindo em projeto novo. Por quê? Porque os projetos já mais sólidos, Litecoin, por exemplo, Ethereum, óbvio que eles têm um upside menor, porém, são mais sólidos. Não tem aventureiro. Ponto um. Então, eu pego criptos mais sólidos. Quando eu vou fazer os balanceamentos, cara, eu respeito. Toda semana eu faço balanceamento. O Bitcoin era para dar 50%, dar 60% da carteira, vende 10% de Bitcoin e rebalanceia nas outras. Por quê? Porque o Bitcoin se ticou mais que as outras, eu vou balanceando. Você faz um ETF que ele peste. Exatamente. Vou fazer uma gestão ativa nesse sentido. E aí, cara, de tempos em tempos, quando eu vejo ali que eu já multipliquei muito capital, toda venda que eu realizo, eu jogo para caixa. Realizo, joga para caixa. Realizo, joga para caixa. Cara, no bear, põe tudo para funk. O que pensa é uma parada comigo aqui? Hoje, vamos supor, tem 1 milhão de dólares, por exemplo. 50% da caixa, 500 mil dólares. Se cair 50% do meu portfólio cripto, você concorda comigo que ele não cai os 500 mil? Ele vai só cair 500 mil, mas o 500 mil de caixa, não. Então, meu PL, meu patrimônio de 1 milhão, ele foi para 750. Então, não sinta e tanto. Ele diminuiu a volatilidade. Eu falei isso esses dias. Exatamente. A metade do carro caiu 20%, para você cair 10%. E aí você se sente ganhando do mercado, porque caiu menos que o mercado. Você fez... Não, é aquele negócio do degrau, cara. Eu cheguei no último degrau agora que eu estou, que eu não baixei daquele degrau. Mesmo com essas quedas e do Bitcoin 50 mil, tudo caindo, o degrau não pode. Por isso que eu faço o balanceamento. Era robusto ou não é? Doideira, né? Mas, Itaço, assim, ó. Hoje, a minha posição de Ethereum, o valor financeiro, ele é praticamente o mesmo. Praticamente o mesmo. Ah, quanto você tem Ethereum? Sei lá. Tem o mesmo valor financeiro que eu tinha antes. Porém, o que eu já realizei de lucro, é 5, 6 vezes que eu coloquei. Aí é foda-se. Você está entendendo? É. Então, assim, ah, mas se você tem menos Ethereum, podia ter muito mais. Mas eu não estou nem aí para contas Ethereum, eu tenho, velho. Eu estou aqui para contas de dinheiro, até. Entendeu? Eu gosto de ganhar dinheiro no mercado. De tudo. Ah, esse negócio... Cara, mano, uma parada. Vou falar bem real, que é um desabafo. Eu nunca entendi... Cara, esse oposto está sendo... Ah, eu quero que o mercado caia para encher o carrinho e ter mais ações e ter mais cripto. Mas você sabe que ele nunca mais subir. Aí você vai ficar torcendo para desgraça, vai ficar botando dinheiro todo mês lá, e a parada caindo. É foda, mas aí que tal. A tese do holder, né? Tipo, é uma aposta imensal na bolsa. É. Que é legal. O cara tem que ter o trabalho para ter uma aposta, né? Mas vamos lá, exato. Aí a bolsa cai por 4, 5 anos em linha reta. Isso quer dizer que, irmão, durante 4, 5 anos você fez seu dever de casa, você trabalhou, isso aqui ganhou seu dinheirinho, botou na bolsa e tudo caindo. Caindo, irmão. É que eu falo, é muito fácil você ser holder quando sobe. É que tá... Por que que eu, olha lá, por que que eu fiz trade? Porque, primeira coisa, me incomodava muito ver meu patrimônio oscilar muito. Sim. No trade, mal ou bem, eu controlo o quanto vai oscilar. É. Eu controlo. Vou entrar com 10 mil dólares, vai oscilar 2%, a gente vai para baixo a 2 mil dólares, foda-se. Digamos assim o número de exemplo. Eu controlo qual é meu drawdown ali, mas o holder, o patrimônio flutua muito mais. Muito, caro, muito. Eu virei holder de Litecoin com preço médio a 180. Irmão, o patrimônio fica assim, ó. Não. Fica assim. Mas você entendeu por que que eu comecei a balancear? Porque o que que... Qual que foi a virada de chave para mim? Cara, final... Metade de 2 mil e dezenove. O preço foi a 14 mil e ele, BUM, para 7. E eu falei, puta, podia ter botado mais grana no bolso. E eu falei, a próxima vez que começar a subir, eu vou ir realizando o parcial. A gente estava me dando 2 milhões de draw. Ganhei 700. Fica a dor, né? Fica a dor. Você pensa, puta, o que que eu podia ter feito com 1 em 300? Mongolizei, mas mongolizei. Não, mas pensa comigo, você podia ter feito sim o quê? Vendido metade. De 2, virou 1 de lucro já garantido. Esse outro 1, teria virado 500. Beleza. Você tinha 1 em 500 ainda. Entendeu? Hoje você tem 700. Exato. Você entende? Não é, ah, mas você poderia ter ganho 5, porque subiu. Mas legal, eu já garanti 1,5. Entendeu? O ponto é que eu gostei e tal, assim, a gente que está sempre investindo, a gente sempre está na chuva. Sim. Uma hora você se molha. Sim. Uma hora você se molha. O que acontece, a chuva que te molhar não pode te matar. É. Não pode te, não pode ser uma chuva ácida. Sim. Você tem que sobreviver, ter o caixa lá diversificado e ganhar dinheiro. Ponto. E aí é fome. Pô, velho, foi um papo massa. Quero ver se eu trago mais pessoas para a gente conversar. O Tasso vai ser um dos professores nossos lá, módulo Crypto Trader. Crypto Trader. Vai ensinar a galera a fazer análise gráfica, a fazer essas coisas. Entendeu? A fazer swing trade e ganhar dinheiro em dólar com criptomoedas, né? É isso aí, cara. Ganhar dinheiro com seriedade e segurança, o mais importante. Cara, obrigado, ombro. não te vê, cara. Massa.